Bom dia a você que está em casa, isso mesmo, a doação de órgãos é muito importante e o Piauí também tem números muito bons com relação ao número de doadores, de pessoas que doam órgãos, mas esse número poderia ser melhor e passa principalmente pela informação, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o doutor Gilson Cantuário, que ele é coordenador da Organização de Procura de Órgãos da CESAP. Bom dia. Bom dia a todos. O senhor estava falando, primeiro agradecer a sua presença aqui e o senhor estava falando justamente sobre isso aqui comigo ainda agora, que os números sobre doação de órgãos aqui no Piauí, eles são bons, mas eles poderiam ser melhores, não é? Bom dia. O número ainda é muito alto e o aspecto mais importante para que esse número caia e cresça a doação de órgãos, ou seja, a doação de órgãos aumente no Piauí, é a família receber a informação. Daí a importância de programas como esse trazer essa temática tão importante para esclarecimento sobre o processo de doação de órgãos. Por quê? Porque a doação de órgãos leva ao transplante, ou seja, não existe transplante sem doação de órgão. E a informação é o aspecto mais importante nesse sentido. É, doutor Gilson, como é feita a doação e essa captação de órgãos? Então, o Piauí hoje é um estado que faz captação de órgãos sólidos, fígado e rins e de córneas, que são tecidos. O fígado, ele é ofertado para os outros estados brasileiros, porque nós não transplantamos fígado, transplantamos rins e córneas, tá? Então, há uma demora nessa oferta para que os estados que tenham pessoas precisando de um fígado, recebam esse fígado daqui. Como existe uma logística ruim, uma malha aérea ruim relacionada aos voos, especialmente agora, os voos para o nosso Piauí estão horríveis, horários terríveis para se ofertar órgãos. Então, há uma demora grande e também novos exames estão demorando para que o processo de doação, de captação de órgãos aconteça. Isso também é um aspecto que cansa as famílias, que já estão extremamente desgastadas com a dor do luto, ainda ter que aguardar e esperar para que o corpo possa ser liberado. Então, existem muitas dificuldades, não é simples o processo de doação de órgãos e essas informações, esses esclarecimentos precisam ser levados. Nossa equipe faz isso. O destaque é que nós temos o Hospital Getúlio Vargas como um único hospital que faz captação de órgãos e um único hospital público que faz transplante, tanto de intervivos como de falecidos. Temos na rede privada hoje um programa de transplante intervivo que funciona muito bem, com destaque nacional, um ponto importante destacar isso. Mas precisa também, nesse local privado, fazer transplante doador falecido. O que a pessoa precisa saber para ser doadora e o que precisa informar para uma família, para a sua família, no caso, quando ela quer ser doadora? Então, os aspectos legais relacionados à doação de órgãos, eles sofrem mudanças. Antigamente, dizia-se que a doação de órgãos era presumida. Você tinha que identificar no seu documento de identificação RG, e essa opção hoje existe atualmente no registro único. Você pode, se quiser, colocar que é doador de órgãos, mas não é obrigatório mais. Antes era presumida. Hoje, a doação de órgãos no Brasil é consentida, livre e esclarecida. Então, a família é que vai ter que autorizar, assinando um termo que a gente chama de termo de consentimento. Então, para que a família consinta essa doação de órgãos, ela precisa saber o que é que você pensa sobre doação de órgãos. E esses esclarecimentos, como a gente está dando hoje, é importante para você dizer, eu sou doador de órgãos. Avise sua família. Isso é importante. É um aspecto, é um ponto importante, é um motivo de recusa. Muitas famílias dizem assim, eu não vou doar órgãos porque eu não sabia qual era a opinião dele em vida. Então, avise a sua família. Você pode colocar isso nas suas redes sociais, nos seus perfis de rede social. E se optar em fazer um novo registro, colocar isso. Mas não é obrigatório. Por isso que a família precisa saber qual é a sua opinião, o seu desejo em vida. Existe, além do doador morto, a pessoa já depois de falecida, existe também o doador em vida. Como é que é esse processo? Então, para muitos, o transplante é a única salvação em determinado momento. Uma doença cardíaca fulminante que leva ao transplante, ou até mesmo a doença hepática, é a única opção que ele pode ter para melhorar a sua qualidade de vida. Uma coisa que eu queria deixar clara aqui é que o transplante não cura, né? Mas trata, porque a doença pode voltar, não cura 100%. Ele vai tratar e muitas vezes é o melhor tratamento. Existem algumas doenças, como a doença renal crônica, que ela tem terapia substitutiva, como a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Mas existem doenças que só o transplante vai servir como cura para aquele momento, ou tratamento para aquele momento. Existe isso de forma de doador falecido, ou de doador cadavérico, ou de intervivo. Alguns órgãos, por exemplo, o rim, que você tem dois, você pode doar um dos rins e viver bem para quem precisa de um transplante renal, porque é unilateral esse processo. Ou parte deles, como, por exemplo, parte do fígado. Existe, sim, o transplante intervivo. Houve uma queda a nível mundial. A tendência é que melhore agora, depois da pandemia. No transplante entre pessoas vivas, a pessoa pode escolher para quem ela vai doar? Se existe, por exemplo, uma pessoa conhecida, uma pessoa, um amigo, um familiar que está precisando desse órgão, ele pode direcionar essa doação? Isso. A pergunta é excelente. Agora, antes de mais nada, eu queria deixar uma notícia nova aqui para vocês, que eu não falei isso, ninguém sabe aí, né? Talvez na imprensa, porque não se costuma divulgar isso. Mas ontem, tramitou um projeto de lei na Câmara dos Deputados, onde vai se fazer a semana da doação de córneas. Esse projeto vai passar agora para o Senado, se for aprovado, vai para a sanção do presidente. Vai ter uma semana específica da doação de córneas. Isso vai acontecer, porque é muito importante. Já temos o Setembro Verde, que é o dia nacional do doador de órgãos, onde a gente trabalha essas questões. Uma coisa importante, a doação de órgãos. O Sistema Nacional de Transplante, o SNT, que é a central nacional de transplante, quem coordena todo o processo de doação de órgãos, é considerado um dos serviços mais bem respeitados, de um bom conceito a nível nacional, a nível estadual. Então, todo esse controle que tem a nível nacional, tem a nível estadual e obedece o critério de fila. Não tem como burlar. Qualquer condição de burlar isso aí, é realizado processo, inquéritos, isso é impedido. Não acontece isso, o critério é de fila. Agora, essa fila depende do tipo de órgão que o indivíduo vai receber. Porque depende de exames, depende de idade, depende da condição da doença. Às vezes, o indivíduo pode receber um órgão antes de outro que já estava na fila, pelo critério de urgência. Sim. Mas obedece-se uma fila. É extremamente democrático, da melhor forma que hoje podemos identificar. É claro, quando eu faço uma captação de rins, a prioridade é para o local. Não tendo a receptor para aquele rim aqui, como, por exemplo, no tempo fígado, a gente distribui para os outros estados. Mas o critério é o critério da fila. É como ganhar na loteria. Quem está na fila de transplante, como você falou no início da reportagem, os nossos números, eles precisam melhorar. Nós temos uma fila hoje de mais de 300 pessoas esperando um rim. Mais de 600 pessoas esperando um acorde. E nós temos potencial para que isso diminua. Precisa mais investimentos, precisa mais informação. Mas é preciso, acima de tudo, que a doação de órgãos aumente. E isso depende muito do sim de uma família. Embora, aqui a gente deixe o nosso agradecimento a todas as famílias doadoras de órgãos que levaram o sorriso, a saúde, a melhora da qualidade de vida das pessoas que atualmente são transplantadas. Onde aqui eu deixo um grande abraço para todas as pessoas transplantadas do nosso estado, mas especialmente para as famílias que disseram sim para a doação de órgãos. Para encerrar, existe algum custo da família que vai doar órgãos? A doação de órgãos, ela não tem custo nenhum para a família de órgãos. Todo o processo é mantido pelo Sistema Nacional de Transplante. O caráter da doação de órgãos é sem interesse financeiro. Não pode haver barganha, troca. O princípio é o princípio da gratuidade. E também não há custos. A não ser esse custo, o psicossocial da demora. Porque as nossas famílias que são hoje doadoras de órgãos têm um perfil de vírus que entraram no hospital, levaram a expectativa de sair vivos. Mas a gente tem que entender que quem vai para o hospital, apesar de que a gente espera que saia vivo, ele pode também falecer. E daí ser um doador de órgãos. Então a gente tem que ter esse entendimento. A morte é a única certeza que nós temos. Nós não temos certeza que a gente está nesse momento fazendo essa entrevista. Mas a certeza que nós vamos morrer um dia. Então se você tem essa certeza, você ainda pode ajudar outras famílias através da doação de órgãos, sendo doador de órgãos. Então não há custo nenhum. É preciso ter informação. E a gente procura levar todas essas informações. Agradecemos muito por esse momento. E estar tendo essa oportunidade de levar esses pequenos conhecimentos para a população. Certo. Gostaria de agradecer a sua presença. E aí, Chico, fica o recado. Uma forma de ressignificar o luto é ajudar uma família que está com um parente, uma pessoa, até um amigo, que precisa de um órgão para ter uma qualidade de vida melhor. Então pense nesse assunto. Assista essa entrevista daqui a pouquinho na íntegra, novamente aqui no portal. E mude a vida de alguém, né? Ajude a mudar a vida de uma pessoa. Seja doador de órgãos, avise sua família. Ela vai dar o sim da doação de órgãos.